O Prémio Cidade de Faf Decorreu este sábado o Prémio Cidade de Faf, prova que marcou a abertura da época desportiva de ciclismo de estrada para a categoria de cadetes. A prova organizada pela Associação de Ciclismo do Minho, com o apoio da Câmara Municipal de Faf, foi pontuável para o Troféu Revelações de Estrada Raris Carisma. Pompeu Martins, vereador do desporto da Câmara Municipal de Faf, fala precisamente desta aposta do município, que volta a acolher a prova inaugural do escalão de cadetes. É com gosto que ano após ano temos recebido aqui em Faf o início do Campeonato Nacional de Cadetes e este trabalho que temos feito com a Associação de Ciclismo do Minho tem sido um trabalho que tem nos agradado bastante. A cidade é uma cidade que está habituada a receber o ciclismo. É verdade que não temos ainda uma equipa de formação e de competição, mas enfim, estamos a dar alguns passos nesse sentido, vamos ver se é desta. Mas a tradição do ciclismo em Faf já vem de longe. Tivemos grandes ciclistas na estrada, ciclistas históricos. A Volta a Portugal é um clássico que não dispensa Faf. José Luís Ribeiro, presidente da Associação de Ciclismo do Minho, espera um ano com mais provas e sempre com o selo de qualidade da Associação de Ciclismo do Minho. Tentamos ano a ano melhorar, quer em termos de realização, número de realizações, quer em termos de qualidade organizativa. É um esforço que temos vindo empreendendo nos últimos anos, estamos convencidos que é um esforço que tem sido bem sucedido, porque são essas referências em termos de balanço que nós vamos tendo nos últimos tempos. Quanto à prova, que teve partida e chegada na Praça 25 de Abril, contou com a presença à partida de 96 cadetes das 15 equipas presentes, entre elas três formações oriundas da zona sul do país, como foram os casos do Matos Eirinhos Liberty Seguros Vila Galé, de acreditar a UDO Atlético Clube da Malveira e do IG Serviços GDM Alexandre Ruas. Também nesta prova marcaram presença seis femininas, cinco cadetes e uma junior. 73 quilómetros e 500 metros era o que estava definido para o percurso que os corredores tinham de percorrer, num traçado bastante irregular. A tirada foi bastante animada, muito por força, dos vários corredores que foram tentando a sua sorte, como foram os casos de Artur Chaves, da Silvia Vinhadrap, de sentir-me na Fiel, que por várias vezes tentou a sorte, para além de Marcelo Silva e João Lopes, do Centro Ciclista de Parcelos AFF Orbeia Onda, Nelson Pereira, da Escola de Ciclismo Carlos Carvalho, Alberto Barbosa e Rodrigo Silva, da Escola iBike RMC ADSL, Pedro Lopes, da Tensai Santa Marta, Gonçalo Ferreira, da Acreditar UDO Atlético Clube da Malveira e João Silva, da IG Serviços GDM Alexandre Ruas. A verdade é que mesmo os corredores que conseguiram destacar-se da cabeça do peletão nunca conseguiram grandes vantagens para o grande grupo, muito por força do trabalho que foi sendo levado a cabo pela formação do Mato Cheirinhos, também da Tensai Santa Marta e também, esporadicamente, pela formação da ADRAP. O peletão foi perdendo unidades ao longo dos quilómetros e foi precisamente em peletão compacto que os corredores acabaram por fazer a aproximação ao centro de FAF. Foi um grupo já bastante restrito que acabou por discutir a vitória ao sprint. Últimos 400 metros sensivelmente em pedrado, ligeiramente a subir e onde Gonçalo Ferreira, da Acreditar UDO Atlético Clube da Malveira, se impôs ao sprint perante João Costa, do Centro Ciclista de Barcelos IFF Orbeia Onda. Na terceira posição ficou Miguel Souza, da formação CRC Garbo Begas Cosmetics, imediatamente à frente de João Diniz e Afonso Saavedra, ambos do Centro Ciclista de Abides, metalização Alemos Limitada. O sócio da Roda na Frente, que falou de uma vitória que aguardava já há algum tempo. Eu há muito tempo que já ando à procura desta vitória. Tentei-a na pista, mas um grande atleta, como o João Diniz, conseguiu arrecadar todas as camisolas e a quem eu também desejo os meus parabéns, porque é um grande atleta. Bem, sim, como eu estava a dizer, estava à procura desta vitória há muito tempo. O Sr. José, sem dúvida, tem-me ajudado muito, muito, para que isto seja possível. A minha equipa, os meus colegas de equipa, hoje estava tudo perfeito. Estava com pernas e foi vencer. É isto. Na vertente feminina, a Júnior André Alves acreditar o DO AC Malveira foi a vencedora. Logo seguida, das cadetes Nadia Henrique, Matos Eirinhos, Liberti Seguros, Vila Galé, Mariana Gonçalves acreditar o DO a Malveira e Diana Marques, do Centro Ciclista de Abides, metalização Alemos Limitada. André Alves falou das boas sensações e analisou a corrida. Correu bem, acho que o meu corpo respondeu bem, senti-me bem fisicamente, foi uma prova bastante complicada, técnica, com descidas muito técnicas, com esta subida final também bastante dura, mas correu bem, foi positivo. Por seu lado, a cadete Nadia Henrique, Matos Eirinhos, Liberti Seguros, Vila Galé, reconheceu as dificuldades do traçado, ela que cumpriu a sua primeira corrida enquanto cadete. Foi bom, não estava à espera, porque ainda não estou no top. Eu, sensações, eu tive algumas câmbrias, custou um bocadinho, não estou habituada a fazer assim, uma prova assim, com tantos quilômetros, mas pronto, cheguei ao final e consegui um objetivo. Por equipas, o destaque foi para a IG Serviços GDM Alexandre Ruas, que acabou por vencer, as provas do Troféu Revelações de Estrada Reiris Carisma da Associação de Ciclismo do Minho estarão de regresso no próximo dia 18 de Abril, com a realização do 13º Prémio ACR Roriz. Marcelo de Malveira, a ser vencedor, dorsal 97. Vamos, Fábio! Olá, Fábio! Olá! Boa!